Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, o vídeo de hoje, gente, sim, eu vou estar guardando, né, com vocês as comprinhas do mês. É, gente, tá quase no final do mês, mas é porque nesse mês, no começo, não fiz as comprinhas, porque já tinha coisa aqui, entendeu? Então aí eu tive que fazer agora, porque as coisas vão acabando. E aí eu fiz, então eu vou, essas comprinhas vai até o final desse mês, até o começo do outro. E é isso, né, enfim, vai assim. Mas, bom, então é isso, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. O Instagram dos babes é arroba3bebêsmamãe, corre lá para seguir ele, gente. E é isso, né, vamos lá. Bom, gente, essa sacola aqui que vocês estão vendo de negócio, sim, as comprinhas, tive que colocar nessa sacola porque senão não ia caber. E olha, gente, ó, é muita coisa, ó, olha só. Tá até meio bagunçado aqui dentro, né, mas enfim, a gente vai tirando que a gente vai arrumar. Nem tá cabendo quase direito aqui, ó, na minha, no meu negócio, né. Mas, bom, é isso, vamos, vamos então que eu vou tirando e mostrando para vocês. Bom, gente, e, então vamos começar. Eu comprei essa rocinha aqui da Mabel, ó, de sabor coco, né, para dar para eles no café da manhã e tudo. No café da tarde e que elas são muito gostosas. Eu gosto muito dessas rosquinhas para comer no café, é uma delícia. Então eu comprei esse aqui para eles, né, vou deixando aqui, que depois a rosquinha eu vou colocar lá no armário, né. Hum, o que mais? Eu comprei, gente, aqui, ó, é pão, né, porque aqueles pão de sal e aqui também tem pão italiano, tá, que aqui em casa tinha acabado. Então eu já comprei. Comprei lá no mercado, às vezes eu compro na padaria, às vezes eu compro no mercado, só que hoje não passei na padaria. Então foi no mercado mesmo. Eu comprei essa caixinha aqui de leite, ó, só da manhã, né, para eles beberem, gente. Só que o seu Zé também traz o leite, né, que é do curral. Mas eu também uso esse daqui, às vezes, tá? Bom, então a próxima coisa é esse leite condensado aqui, gente, ó, que eu comprei também. É da marca Frimesa, leite condensado, para fazer sobremesas, né. Hum, 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 então vou deixar aqui, eu comprei dois, ó, esse e esse, deixar aqui. Hum, eu também comprei esse pão de queijo aqui, gente, ó, que os bebês amam pão de queijo, né, muito bom. Lanchinho da tarde e tudo, é um pão de queijo que vocês gostam, deixem nos comentários. Aí eu também comprei essas batatas aqui, que é aquelas congeladas, né, então eu trouxe dela, mas eu também trouxe de outra batata. Cadê, gente? Ah, tá aqui. Essa batata aqui também da Seara, ó, batata palito, também congelada. Então eu comprei essa e essa, gente, porque é bom, né, para fazer, às vezes, que não dá trabalho, não tem que cortar, então... É, né, também comprei miojo, ó, esse miojo aqui de galinha caipira, que é bom para fazer às vezes de noite, né, gente, porque é rapidinho para fazer. Também comprei essa mini pizza, gente, ó, que eu também gosto de estar fazendo para os bebês no lanche, e é de calabresa, ó. Eu já fiz para eles algumas vezes, né, vocês devem até lembrar, quem acompanha o canal já há um tempinho. E, bom, eu também comprei essas azeitonas aqui, gente, ó, Rivoli, eu nunca tinha comprado dessas, porque, assim, o João Vitor não gosta, a Sofia e a Maria Vitória gostam, sabe? Mas eu comprei, né, porque às vezes é bom para dar um gostinho nas coisas, então é da marca Rivoli. Aí eu comprei esse sachezinho aqui, essa coisinha. E essa salsicha congelada aqui, ó, que eu também trouxe, da Sadia, né, gente, que eu gosto de estar fazendo para eles, que é fritar para eles, né, comer. Então, eu trouxe também, até que aqui em casa tem carne ainda, mas eu trouxe. Também trouxe essa batata palha aqui, gente, ó, da Yoke. Aqui eu até tenho uma, gente, mas ela é pequitinha, entendeu? Aí eu comprei essa daqui que é bem maior, 105 gramas, então bem maior, né? E aí, né, dá para render mais. Mas o quê? Aí eu também trouxe essa, esse biscoito aqui de piraquero maisena, ó, que vocês já devem estar acostumados a ver. Comprei também esse mac and cheese aqui de cheddar, que os bebês gostam, ó, que é um macarrão assim com queijo, tá, gente? Só colocar no micro-ôminos, porra, aqui, né, que o fogo não tá ligado, então não tem problema. Aí eu trouxe também esse macarrão aqui, gente, ó, eles amam macarrão, principalmente o João Vitor, macarrão. Eu trouxe esse bolinho aqui de banana, que tem gotas de chocolate. Feito de frango, também trouxe. É, eu trouxe uma linguiça, uma, gente, uma. Bom, uma, porque eu pico ela aí, né, dá para fritar. Enfim, né, eu trouxe uma, uma unidade, linguiça, suína, meu Deus, quase cai. Eu comprei também esses biscoitos aqui, creme crack, mas também tem essa bolacha aqui, ó, bolacha, água e sal. E, né, porque eu gosto de estar dando para eles no café da manhã e... É, meu Deus, tá vendo? Iê, né, gente? Então eu vou deixar aqui. Fico falando iê, eu, hein? Bom, gente, eu também comprei essas frutas. Meu Deus. Também comprei essas frutas aqui, ó, que aqui em casa tava até com pouca fruta, né? E eu gosto de estar dando fruta para eles porque é saudável. Então eu comprei pera, comprei maçã, comprei morango, abacaxi, uva, melancia, laranja, kiwi, banana. É, né, quando o senhor dá saquinho que vai, vocês vão ver melhor, mas tá ali as frutas. Aí eu também comprei alface e tomate, tá, gente? Comprei dois tomatinhos e umas folhinhas de alface, né, para eu estar fazendo salada para eles, que eles gostam. Aí eu comprei também esse frango letras aqui, que é um franguinho empanado, gente, que tem formato de letras. É muito legal. E eu fiz outro dia para eles e eles gostaram muito. Aí eu também trouxe, gente, esses pãos de forma aqui. Eu comprei duas sacas, porque uma aqui em casa não dá, né, gente? Não dura, porque é, né? Então eu comprei duas saquinhas de pão de forma para poder dar para eles, né, para encher eles. Então, é, né? O queijo ralado tava amassado ali, mas enfim, gente, é um queijo ralado, ó, parmesão. Que eu comprava de outro, mas aquele lá vem muito pouco. Então esse aqui eu acho que vem mais. É queijo ralado parmesão da marca Regina, ó, 50 gramas. Eu também trouxe esse bolinho aqui de chocolate, que aqui dentro vem dois, tá? Dois bolinhos. Mas tem outro também. Cadê o outro? Aqui o outro, gente, ó. Tem dois. Esse aqui vem dois, esse aqui vem dois. Então são quatro. Aí eu também comprei, gente, esse da None aqui, ó, de morango, tá? Pra eles. E eu comprei dois, na verdade, tem outro aqui também, ó, também de morango. E é isso, né? Eu também trouxe, gente, ó, queijo e presunto, né? Porque eles gostam. Então tá aqui o queijo e o presunto. Tá só enchendo aqui de coisa, daqui a pouco não vai caber mais nada pelo que eu tô vendo. Aí eu também trouxe o clube social, gente, ó. Sabor presunto. Também trouxe o bolinho de coco. Também trouxe esse biscoito aqui de água e sal. Gente, tá cabendo mais nada aqui. Daqui a pouco começa a cair tudo aí e eu vou entrar em desespero. Ai, meu Deus, já começou, tá vendo? Só foi eu falar. Aí eu também trouxe esses salgados aqui, que vem pastel, vem enrolado de queijo e presunto. Uma delícia. Chega pra cá, vou saber que não tá cabendo mais. Aí, gente, eu também trouxe esses da None, de morango. Esse, da None e esse aqui, ó. Também trouxe esses trevinho aqui, leite fermentado, né? Que é um Yakult, né, gente? Eu acho que é a mesma coisa. É leite fermentado e eu trouxe vários deles, ó. Que eu gosto muito de dar para os babies, às vezes no café da manhã. Ó, eu trouxe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Também esse passatempo aqui, gente, de leite, que é aqueles que não tem recheio, tá? E, deixa eu ver, essas almôndegas aqui da Seara e esse estiquem aqui, gente, ó. Estiquem, né, que é um franguinho empanado também. Eu não sei se fala estiquem, mas é, enfim, né? Tá escrito aqui, ó. Especial estiquem ou alguma coisa assim. E acabou, gente, ó. Tem mais nada na bolsa. Tá tudo aqui já. Olha só. Olha só. Nossa. Gente, olha só. É muita coisa. Os babies, gente, não estão aqui porque eles estão dormindo ainda, tá? Porque eu fui lá, eu voltei, eles nem viram, porque ainda são 10h32. Então, o negócio caindo aqui, ó. Olha só, gente, como que tá. Agora, vamos começar a arrumar as coisas, né, nos lugares devidos. A começar pelas frutinhas. Ó, gente, aqui de fruta só tem isso. Então, eu vou abrir aqui essa saca. Meu Deus. Gente, tá caindo tudo. Vou jogar aqui dentro, né? Tem algumas frutinhas aqui, gente, que eu acho que eu vou colocar na geladeira, tá? Porque ficou melhor geladinho. Eu gosto de comer fruta geladinha. Acabou. Tipo, a melancia, a maçã, morango, né? Mas depois eu vejo. Ó, mas minha fruteirinha tá cheinha de fruta. Agora, gente, aqui na parte do armário, olha, ele tava bem vazio, sabe? Tinha quase nada, coitado. Olha aqui, gente, o negocinho de batapara que eu tenho. É muito pequeno. Que ele lá dá uns 5 desse daqui. Agora eu vou começar a entornar aqui, gente, ó. Aqui no negócio de pão não tem nem nada, mas que o pão acabou. Então eu vou arrumar as coisas. Eu vou tirar tudo isso daqui daqui pra ver que aquela cesta lá atrás sai pra mim colocando as coisinhas. Deixa eu ver se consigo pôr aqui. Gente, caiu tudo. Gente, as coisas tá tudo caindo. O negócio foi lá pra baixo daqui, ó. Gente, o negócio foi parar lá embaixo. Quero ver. Agora, peguei. Ai, consegui pegar. Ó, gente, isso aqui molhou o caputino e alguns negócios desse de chá. Eu não sei porquê. Talvez foi o remédio que derramou. Mas eu vou jogar fora, tá, gente? Porque molhou tudo. Então, é. Coisa molhada não dá, né, gente? Queimou. Então, eu vou pegando as coisas de armário e vou colocar tudo aqui. O pão de forma, gente, eu vou colocar uma saca ali e a outra saca eu vou colocar já naquela bandejinha. Uma saca não, né? Um pacote. Prontinho, gente. Ah, eu me esqueci de falar. Eu não comprei arroz e feijão porque aqui em casa tem, tá, gente? Ah, eu também não precisei comprar. Então, é. Ó, esse biscoitinho aqui eu vou colocar aqui também. Passa tempo. Não, passa tempo eu vou deixar aqui por enquanto que não sei se vai caber. Essa rosquinha aqui da Mabel eu vou ter que colocar aqui. Ó, essa batata palha aqui também. O miojo. O queijo eu vou colocar na geladeira. Esses pães aqui eu vou colocar aqui na cestinha. Pronto, coloquei na cestinha os pães. O clube social aqui no negócio também, na cesta. Esses bolinhos aqui também, aqui no armário. Biscoitinho de maizena. Bolinho de banana. Esses biscoitinhos. Tudo aqui. Macarrão. Eu acho, gente, que de armário é só. E olha só como que ficou. A gente tá daqui, né? Mas vou colocar lá agora. Ó, gente. Ficou assim. Talvez eu deixe assim. Vou ver se fica mais espaço. Eu só deixo assim. Ó, batata lá. Isso aqui. Ó, tem a ervilha. Tem aqui o milhinho. Isso aqui é leite condensado, gente. Mas eu comprei. Então, tem muito leite condensado aqui em casa. É meu tempero. As coisinhas aqui de biscoitos. Eu vou chegar as coisas mais pra lá, né? Essas coisas de leite condensado, gente, eu não sei como que eu vou fazer. Eu vou botar elas aqui. Se cair no chão, né? Já era. Ó, vou deixar aqui o pão. Ah, gente, o bolinho também é do armário. Eu esqueci de pegar ele. E ficou assim, gente, ó. Tá, isso aqui de estampado. Ficou assim, né? Coube tudo. Tá bom. Agora, aqui na geladeira. Ó, gente, até que aqui na geladeira tem bastante carne, ó. Tá vendo? Bastante coisa ainda. Mas tá bagunçado. Mas tem. E é assim. Ó, gente, eu tirei as coisas dali. Botei aqui pra poder arrumar. Ó, vou colocar aqui. Aqui. Agora eu vou pegar as outras coisas. Batatinha, batatinha. É, almônda que eu tomo bem, né? Ó, colocar aqui o pão de queijo. Aí, gente, acabou as coisas de congelador, tá? Mas aqui no congelador ficou assim, ó. Tá lotado. Agora vamos aqui pras partes de baixo aqui da geladeira. Ó, gente, o queijo ralado eu vou colocar aqui na porta. Os danones eu vou colocar aqui, ó. Gente, eu coloquei os danones lá atrás, sabe? Porque tava muito ruim aqui. As azeitonas eu vou colocar aqui também. O leite eu vou colocar aqui também. Tudo aqui também. Ah, esse passatempo é daqui do armário. Achei um lugar pra você, meu filho. Gente, eu acho que acabou de começar a chover. Ó, os danones aqui. O alface e o tomate eu vou colocar aqui embaixo, onde ficam os legumes e as verduras. O queijo e o presunto eu vou pôr aqui também. Também me esqueci de colocar linguiça. Pastel, pastel. Nem sei onde eu vou colocar isso aqui. Gente, eu acabei. E a geladeira tá lotadaça, tá? Olha só. Isso aqui, gente, ó. Congelador. Parte, segunda parte aqui, parte do meio. Última parte. As portas dela, como é que tá? Aqui, né? Que tá cheio. E o armário. Então aqui tá cheio de coisa já, né? Já tá aí abastecido. Então, pois é, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho do notificação. Espero você não perder nenhum vídeo novo que eu fizer. E o Instagram dos babes, como eu disse, é arroba três bebês e uma mãe. O link vai estar na descrição. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.